E aí galera da Zona Oeste, beleza? Beleza, porque hoje estou aqui no Espetinho Z Efraim 2 Aproveitando que eu estou no Espetinho Z Efraim Chegam nossos clientes aqui, ó Vieram até de ambulância Mas não é ambulância pra resgatar ninguém agora não Eles estão no seu horário de happy hour Seu horário de folga Entre uma corrida e outra pra mim no super espetinho Efraim também Porque os caras precisam se alimentar bem, hein? Porque pra fazer o carro que eles fazem Tem que comer bastante Se alimentar direitinho Não é verdade, Anderson? Beleza, Anderson? Beleza Como você está? Também Já se alimentou aí? Já, já Precisa comer bastante proteína, hein? Você tem até tatuagem aí da medicina? É Olha só que legal, hein? Que bacana Olha só que bacana, hein? E o? David O David, aí David Relaxando aí Você tem tatuagem também de medicina? Não, não tenho, né? Tem várias, né? Tem várias Tem um samurai aqui, né? É, sempre Legal O samurai é o primeiro que reconhecer Porque a família, lá você sabe, está no sangue, né? E vem cá O trabalho que vocês fazem Fecham a empresa já há três anos no mercado Ela segue exame, alta, eventos, entendeu? Você entrando no... O site aqui O telefone também A gente vai ser uma ambulância básica Certo E como que funciona o Anderson? Qualquer pessoa pode ligar Por exemplo, eu Eu estou em casa Espero que nunca Espero que eu nunca precise de vocês Mas se algum dia eu precisar O que eu faço? Eu entro no site? Chamo no WhatsApp? Entro no site Ou liga no número 43249003 E você agindo Para onde você quer Uma remoção Uma remoção Ou um exame Se você quer fazer Vocês vão lá de casa Vocês levam o paciente No caso eu E levam lá no hospital O hospital para fazer o exame E a volta do exame também E quando chega assim no hospital Tem alguma preferência? Uma urgência? Vocês têm uma... Tem Uma certa Se você está com emergência Você entrar pelo pronto-socorro Se você for fazer o exame Entra no normal, né? E você também tem o curso É o curso de enfermeiro Que faz? Socorrista Socorrista, né? É como se fosse um médico É um médico, na verdade Não, médico Não, a gente é os primeiros socorros Que faz aquele A prestação do primeiro socorro E a enfermagem que faz o serviço Ah, legal E tem enfermeiro com vocês também? Ah, bacana Certo Cuidando do paciente Oxigênio Vou mostrar aqui Aí tem máscara É completo, né? É bem estilizado Tudo certinho Agora estamos de folga, né? Comendo o espetinho Mas hoje já estava no corre aí Não, eu estava fazendo manutenção Manutenção? Olha só que legal, hein? Eu espero nunca precisar Mas quando precisar A gente já sabe quem chamar Eu nem sabia que existia Esse tipo de serviço Olha só, hein? Isso aqui é Prestação de serviço A comunidade também, né? Porque muitas pessoas não sabem Ou a gente fica esperando Claro, os hospitais não têm culpa Muita demanda Ainda mais agora, né, Anderson? Então, como é muita gente Agora a gente sabe Que a gente pode Eu não sabia E tem muita gente Que não sabe, né, Anderson? Muita gente que não sabe Que existe aí, ó É só você chamar Ambulância Fast Remoções Aqui Essa super ambulância Vamos ver aqui de trás, ó Aproveitar que está mostrando, ó Fast Remoções Aqui Ambulância O símbolo da medicina Aqui Certo? Ele abre aqui Tem a maca Tem tudo completo Aqui, ó Ela é pra fazer uma alta Um exame Uma urgência, né? Se você vai na residência Ou numa casa de repouso Qual que é o público Que vocês mais trabalham Assim, agora que você falou repouso É mais idosos, né? Ou não tem aquele limite de idade? São vários Não tem limite de idade Mas a maioria é idosos Idosos, né? É A grande maioria é idosos E no caso, assim, por exemplo Não sei se isso acontece Como está dando surto de covid Infelizmente Já teve pacientes, assim, com Covid? Alguns sintomas? Aí vai com macacão Vai com máscara Tudo protegido, né? Tudo protegido Ah, legal, então Tem uma recomendação pra galera aí? Pro pessoal? Se cuida e use máscara Porque a doença tá aí de verdade Infelizmente, né? E vamos se cuidar e rezar bastante, né? Parabéns pelo trabalho Sucesso e muita saúde Viu, Anderson? A vocês também Tá aí, ó Fest Fest Remoções Que eu nem sabia que existia Só que agora eu já sei Se acontecer alguma coisa Que a gente espera que não acontece É só chamar Fest Remoções Luz até brilhou aqui, tá bom? Valeu, galera É só chamar aí o pessoal